Salve, salve heróis, Dom Leon mais uma vez, canal Rush My Magic E dessa vez galera, trazendo pra vocês aí um videozinho de terça-feira Bem, vai ter uma atualização no jogo, uma manutenção com atualização E bem, essa atualização eu acredito que assim como a última vez que teve uma manutenção Com uma pequena correção de bugs e tudo mais Vai mudar a ordem dos MVPs da tour e tudo mais Então assim, gente, ontem na live eu fiz pouca mochila Porque a primeira que eu fiz, eu tentei ir o máximo que deu e a gente parou no 73 Eu gostaria de arranjar uma pare pra conseguir fazer até o 90 Porque tá tranquilo de fazer até o 90 por enquanto Vai que depois que tem a manutenção, aconteça igual da última vez Da última vez, quando fizeram a manutenção O piso 80 ficou insuportável e o 90 nem se fala Então, queria arranjar uma parezinha aí E caso mude mesmo, que é bem provável que aconteça porque já aconteceu outra vez Eu queria passar pra vocês Quer dizer, eu vou trazer o vídeo passando pra vocês Qual vai ser o novo servidor das mochilinhas Como eu já falei A gente passou do 70 Então já dá pra fazer a catapulta pro piso 71 pra vocês Então o catapulta 71 já tá disponível Hoje eu vou fazer uma live na Twitch Vou fazer uma livezinha na Twitch Daqui a pouquinho Eu peço desculpas, esse vídeo tá saindo atrasado Porque eu tava jogando xadrez e eu perdi a noção do tempo Eu acabei de logar no jogo agora Então assim, eu perdi completamente a noção do tempo Quando eu fui olhar a hora eu falei Caramba, não saiu o vídeo ainda pra eles E nem saiu E pô, daqui a pouco eu tenho que fazer a live A live vai ser às 14h30 Lá na Twitch O link da Twitch vai estar na descrição, tá galera? Então É essa parada Espero contar com a presença de vocês lá E aí vou fazer mochila A gente bate um papo Se o SMBP estiver vivo A gente faz também É assim, eu sei que eu marquei quarta-feira à noite Pra ser o dia do SMBP Mas Eu acho que assim Sempre que ele estiver vivo E der pra montar uma parezinha legal A gente faz Ontem a gente ia fazer Ontem a gente ia fazer Na hora que a gente Tava se armando pra fazer Eu tava terminando uma mochila Os caras tinham acabado de matar Eu pedi alguém pra ir lá conferir Se os sacerdotes estavam vivos Aí falaram Estão matando agora Aí eu falei Putz, mano Eu tava terminando a mochila Quando terminaram de matar Aí Não deu pra fazer Mas Hoje lá na live da Twitch Se tiver A gente Se tiver vivo A gente faz Certo? E Tá rolando o eventozinho Aí, né De Dos Dos voucherzinhos Aí Que tá dando os chiquetezinhos E mais Dois itens Que você troca por uma carta, né Que você tem que juntar Duzentos de cada Nossa O que que é Glassheim Era Glassheim Hall Ai, ai Caramba E assim, galera Explicar um pouco Como é que funciona O evento Porque Todo mundo Pelo visto Todo mundo já sabe Que precisa de Duzentos de cada item Só que Pra conseguir a carta Só que O pessoal tá falando Pô, eu tô matando Um bicho Só tá dropando Rosa Ah, eu tô matando Um bicho Só tá dropando Roxo Então É o seguinte, galera Pra você dropar O rosa O Porenguezinho rosa Você Pra você dropar O Porenguezinho rosa Você vai matar Morto vivo Você vai matar Com a propriedade Morto vivo É É Eu Com o meu Stalker secundário Tenho matado As Munakis Ó, o Drácula Tá vivo, mano O Drácula Tá vivo O que estão fazendo O Drácula Ou o Drácula Tá quietinho Tá quietinho Aqui Ó, o pessoal Tá juntando Pra fazer É E Pra você dropar Os rosas Deixa eu até Mostrar os dois itens Né É porque A medalhinha Dropa em qualquer um Os rosas São esses Você precisa matar Monstros Do tipo sombrio E o roxinho Os undead Os mortos vivos Certo? Então É isso E aí Junta 200 de cada E você Troca pela cartinha Porém É Também tá dando as medalhinhas Aí independe Se você mata Sombrio Ou Morto vivo Você dropa Essa medalhinha aqui Qual é a da medalhinha? É Vocês já vinham Já tiveram Já fizeram Um evento Na semana passada Né Se não fizeram Façam ainda Porque ainda dá tempo É até dia 15 É E Essas medalhinhas Vão pra uma lojinha Quando você clica em Usar Você vai pra uma lojinha E E aí Ali você compra os itens Todos Tudo bem Só que Eu vi que Teve gente Perguntando No grupo Do Do WhatsApp Se podia coletar Isso Em todos os shares Você Dropa Com todos os shares Só que O limite De compra Não é Shard bounded É Account bounded Ou seja Você tem Um limite De compra Pra conta Por exemplo A Gold medal A gold medal Você só pode comprar Dez Só que você só pode Comprar dez Na conta inteira Não é dez Com cada personagem Certo? Então É isso que Eu queria Passar pra vocês Pra esclarecer Essa dúvida Você Não vai Comprar Por exemplo Eu tenho Três shares Eu não vou Comprar dez Com esse Dez Com meu Outro stalker E dez Com o sacerdote Não É dez Na conta inteira E eu comprei Tudo com meu Char principal Óbvio Porque é o que Eu trago Mais material Aqui pra vocês Então Por isso Comprei com ele É Mas Vocês Podem Dividir Entre o char De vocês Como vocês Quiserem Fazer a distribuição Da compra Das gold medal Das Contribuições E tudo mais Eu preferi Fazer tudo No meu char Principal Pra justamente Conseguir Deixar ele Um pouco melhor Já que eu Não tenho Grana No jogo E tudo mais Quanto Melhor Quando aparece Uma oportunidade Dessa Melhor Investir No meu char Principal Pra deixar Ele um pouquinho Melhor Pra poder Fazer os Serviços Melhores Pra vocês Então era isso Que eu Que eu queria Trazer aqui Passar as informações Esclarecer algumas Coisas sobre ontem Procurar uma Parezinha Também E Também Anunciar Live E falar Sobre o evento Que tá rolando Algumas dúvidas Que o pessoal Tava tendo Aí E E não Tavam conseguindo Ser esclarecidas As dúvidas Certo Então é isso Galera Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Valeu Aí Abraço a todos E eu Fui Tchau 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 Tchau